Está garantida. Vem comigo, minerada. Três criminosos foram presos em um ponto de ônibus na madrugada desta sexta-feira em Santa Luzia, na região metropolitana aqui de BH. Eles estavam, Minas Gerais, com galões de combustíveis e um isqueiro dentro de um carro. A polícia suspeita que eles estavam esperando algum coletivo passar para atiar fogo. A reportagem é da competente até o Correia. Vamos ver. A polícia militar foi acionada por moradores que desconfiaram de um carro que estava parado próximo a um ponto de coletivo no bairro Fazenda, aqui em Santa Luzia. Segundo informações desses populares, outros dois homens estavam no ponto de ônibus, um deles com um galão de gasolina. Os militares foram até o local e quando chegaram, todos saíram correndo. O carro seguiu pela avenida e foi perseguido pelos militares. Três homens acabaram sendo presos e um conseguiu escapar. Os suspeitos foram trazidos aqui para a delegacia de Santa Luzia e aguardam para serem ouvidos pelo delegado. O material que estava dentro do carro também foi apreendido. Três galões, sendo que um deles estava por metade com gasolina. Os homens disseram aos militares que são da ocupação Vitória e que estavam apenas passeando pela região. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro era um Fiat Premium que está com a documentação vencida e foi apreendido. O homem que dirigia não tem habilitação e também não explicou por que o grupo estava com os galões no veículo. Também foram apreendidas três facas de uso doméstico, um machado, porções de drogas e um isqueiro. Pois é, Minas Gerais, e aí tudo isso vem pareado, vem colado com essas denúncias que o Alterosa Alerta tem feito com exclusividade para você, trazendo falas de presos que, segundo eles, abro aspas, se dentro dessa semana que termina domingo, o prazo deles é segunda-feira, tá certo? Se não forem atendidas as expectativas e as demandas dos presos, Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana, iria aprovar daquilo que eles chamaram de tocar o fogo. Tocar fogo, tocar o rebú, tocar o terror, na verdade. Aí, hoje pela manhã, até o Corrêa consegue trazer para você esse assunto. Galões com combustíveis, isqueiros, armas brancas, artefatos, machado, com pessoas que estariam fazendo o que com isso? Fazer uma fogueira, passar um João? Já passou. Então está aí, mais uma vez, a TV Alterosa, o Alterosa Alerta, o jornalismo da TV Alterosa, saindo na frente e mostrando para você, não só a relação que nós estabelecemos com você, esperando segunda-feira, não é vender nenhum tipo de caos, não é isso, espero que não aconteça, que seja mais uma falácia, mais uma conversa fiada desses bandidos que estão presos, mas e se não for? E se não for? E se, segundo, nós amanhecermos cheios de problemas? Que prazer que eu vou ter em falar que eu avisei, um, um, mas infelizmente eu avisei. Agora, eu quero avisar pra você também que é bandido. É você que é criminoso e acha que pode se dar bem e vai se dar bem em todas. Não, a sua casa vai cair, como diria Renato Rios Neto. A sua casa vai cair.